Música 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 Não, não, não! Seja na minha voz, se vê que eu vou deixar tudo. Namora é tremenda. Segunda, cósmica da sua. E aí? Bom dia, hoje em dia? Ela faz parte de casa. Está, olha. Mas uma amiga que está mora. Isso aqui. Isso, tá? Não, eu tô de roupa. É. Eu sou o que não é? Eu sou o que, eu não sei o que ele tá aqui. Deixa eu fazer um teste de qualidade. O que é? Não, é tudo que eu tenho. Eu tenho tudo que eu tenho. Eu tenho que ser bem. Eu estou preso em um grande bain de minuto. Ei, paiza, menui. Eu acho que eles estão falando da presença. O que é isso? e não conseguindo o quarto sonho eu 38 para o segundo eu não fui eu não porque eu vou pensando no eu já Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.